Montadora alemã de carros Premium Audi apresenta em março de 2020 o novo Audi A3 4.0. Basicamente a quarta geração do seu modelo compacto chega agora apenas em cinco portas com design esportivo. Esse novo Audi A3 2021 traz também novas tecnologias de infotainment e também novas funções de assistência à condução. As pré-vendas desse novo Audi A3 Sportback de quarta geração começam em muitos países europeus agora em março de 2020 com os primeiros clientes recebendo os carros a partir do início de maio. Os preços do modelo 1.5 TFSI com 150 cavalos começam em 28.900 euros o que corresponde a cerca de 150 mil reais. Esse novo Audi A3 Sportback oferece mais espaço e mais funcionalidade combinando com dimensões externas compactas. Esse novo modelo na linha quarta geração mede agora 4,34 metros de comprimento, tem uma largura de 1,82 metros sem levar em consideração os espelhos. Ou seja, ele ficou cerca de 3 centímetros mais longo em relação ao modelo predecessor. A altura dele é de 1,43 metros e a distância de 2,64 metros permaneceram inalteradas, evidenciando se tratar da mesma plataforma MQB do modelo anterior. O espaço interno teve pouca alteração, o porta-malas agora comporta 380 litros, sendo que esse volume pode se ampliar para até 1.200 litros caso faça o rebatimento dos bancos traseiros. A porta traseira agora é elétrica mediante um pedido de opcional. O interior do novo Audi A3 Sportback 2021 está totalmente focado no motorista. Ele utiliza elementos familiares de modelos de Audis mais sofisticados. Por exemplo, o novo touchscreen, tela de informação e entretenimento com tela de 10,1 polegadas, que é de série. Ele vem também com opções de transmissão manual de 6 marchas ou S-Tronic de 7 velocidades, no caso aí uma transmissão manual. E esse modelo traz também esse novo sistema de informação e entretenimento, que traz sinalização acústica e tátil. Então, permitindo, inclusive, comando por meio de linguagem natural. Os revestimentos internos são específicos. Essa versão traz um acamamento interno em cinza com padronagem em losangos. Então, dar essa característica mais esportiva é um modelo da chamada S-Line, um pouco mais esportiva, dessa linha do novo Audi A3 Sportback 2021. A grande novidade realmente fica por conta do sistema de informação e entretenimento MMI, que agora ele tem uma capacidade de computação 10 vezes maior do que o modelo anterior. Ele se elemento, ele pode ser comandado também por uma tecla no console central e contempla uma conexão full-time LTE Advanced, que permite uma série de funcionalidades de conectividade. Então, esse novo Audi A3 Sportback na linha 2021, esteticamente, apesar de ele manter a plataforma do modelo anterior, inclusive a mesma plataforma do Golf de oitava geração, ele está bastante diferenciado em termos estéticos. A Audi trouxe para esse modelo a linha de design que já tinha sido adotada em outros modelos da marca, que foi inaugurada com o novo Audi Q8. Então, essa linguagem de design foi aplicada agora a esse novo Audi A3 Sportback 2021. A gente pode observar que as lanternas traseiras agora são muito parecidas com a do novo Q3. A abertura do porta-malas agora é elétrica mediante e opcional. Lembrando que esse porta-malas aí tem um assoalho que pode ser configurado em vários níveis para ampliar ou reduzir a sua capacidade volumétrica, permitindo uma maior funcionalidade. Em termos mecânicos, esse novo Audi A3 Sportback 2021, ele está sendo lançado na Europa com opção do motor 1.5 TFSI com 150 cavalos e também uma opção de motor diesel 2.0 TDI em configurações de 116 cavalos ou 150 cavalos. As transmissões é uma opção de 6 marchas manual para o modelo gasolina, 1.5 TFSI, sendo que as opções diesel apenas com S-Tronic de 7 marchas também está disponível para o modelo a gasolina. Uma novidade é que esse novo Audi A3 Sportback 2021 vem com a suspensão traseira Multilink apenas a partir dos modelos com motores acima de 150 cavalos. Então ele tem o MacPherson na dianteira e uma suspensão Multilink na traseira, mas apenas para os modelos com potência acima de 150 cavalos. Os modelos com motor abaixo disso, inclusive os novos 1.0 TFSI que serão lançados na Europa ainda, esse ano vem com a suspensão traseira por eixo de torção. Ao longo do ano, a Audi apresentará as outras versões do novo Audi A3 Sportback, inclusive versões eletrificadas com sistemas de propulsão híbrido, uma versão híbrida plug-in e uma versão também totalmente elétrica. Evidentemente, esse modelo vem com novidades em termos de sistema de assistência à condução. O novo controle de cruzeiro adaptativo, ele mantém a distância ao carro da frente tanto em termos longitudinais quanto transversais, então ele faz um ajuste inclusive na sua faixa de rodagem. Traz também o sistema de ciência preditiva do controle de cruzeiro adaptativo, então ele faz um ajuste nesse sistema de acordo com a rota, obtendo informações de GPS. Então esse é o novo Audi A3 Sportback, está sendo lançado na Europa agora, no começo de 2020, deve chegar ao Brasil ao longo do ano, provavelmente a partir de 2021. Abertura 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 Obrigado.